eu quero testar o gravador novo pô, eu baixei o gravador novo pra jogar não quer? teste TPM o banheiro do servidor e aí? pô, eu tô com 4 de manhã eu vou lá girar lá deixa eu ver se tá com 4 de manhã será que tá com 4 de manhã é? o e aí? o e aí? o e aí? E vou gerar aqui Deixa eu ver se tá 4 dimas mesmo, se for 4 dimas tá suave Tô testando o novo gravador pra ver se é bom Acho que o novo gravador é melhor que o outro Eu tô com dois gravador agora no telefone Vai tomar muito mano, é 9 dimas Eles falaram que dá 4 dimas, cadê os 4 dimas aqui? Ah, para de caô mano, que a partir de 4 dimas quando que é isso? Hoje é dia 15 Nossa mano, falaram que é quase no... Não é 4 dimas, eles tão mentindo pô Eles são mentirosos Eles são mentirosos Eles são mentirosos A nota tinha... Aí eu peguei e coloquei a porta em cima da caia dela Que forte é a porta? Que boa! Que boa! Aí o vilinho vai fazer a porta e eu tô... Que se dane pro opinião dele Aí eu vou botar essa skin aqui como... Que pior que eu tô bonitão né véi Eu tô com a skin rosa, eu tô bonitão na fita Tá aí? Tá aí? Tá aí? Estão vendo assim a porta da essa banheta Ah, então Não posso ficar perto da televisão não Vou ter que cortar essa parte Depois eu edito Vai agora Vou entrar agora Entra, entra Entra, entra Eu não vou dar porra nenhuma de calça pra ninguém não Tá aí? Tá aí? Tá aí? Tá aí? É a rua? É assim mesmo, pô Tá aí? Tá aí? Põe a minha Tch... Tch, tch... Nima é mauvei o 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 Tem um, tem outro Vou anotar aqui Aqui na Catolística Tá calor aí, aqui tá muito calor Os caras tão jogando bola aqui Aqui não tá chovendo não Tem arma aqui, tem muita arma aqui MP5 Tem muita arma aqui Tem colete aqui Tem muita arma boa aqui Peguei Tem mais aqui Tem kit aqui, kit e a UMP A UMP não, é a P90 Boa, tem moedinha Aqui eu peguei moeda, eu tenho a Vectra aqui Você foi lá naquela casa, ó Naquela casa, ó Qual? Essa aqui Cadê você? Ah, tem MP40 aqui, ó Você gosta dela? Eu gosto Cheguei, 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 tá aqui, eu vou marcar ela pra você Marcar ela Tá aqui marcado, ela tá marcado Você sabe marcar a arma? É abaixo do microfone ali no... Onde tem pra localizar O localizador Ah, tá É ali, pô Vou comprar... Vou comprar a mochila Não tem mochila, pô Vou comprar a mochila 3 Você quer? Comprei pra você, tá aqui, ó Deixa eu marcar ela aqui também Marquei Nossa, mochila Tá aí, tá aí dentro Aí onde que tá o... O negócio azul Onde? Onde que tá a lojinha azul aí? A lojinha azul pra salvar Tá A lojinha azul, tá dentro? Tá Achou? Boa Também tô de mochila 3 Sua mochila... Ah, é da guitarra também, né? Sua mochila é da guitarra também, né? Ih, a moto passou aqui Vazou, né? Uma moto Uma moto que cortou de giro aqui na minha rua Cara, você tá rápido, hein? Ah, você tá de carro, pô Bora, bora Bora, bora Com o gelo, seu esnalador, tá bom A muita Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau 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 Tinha que ter mais um carro Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Tem mais carro ali, tio Mas tem cara aqui Tem cara aqui Aqui atrás, tio Onde você está? Fala, fala Sem visão Não, cuidado Um monte de carro Vamos lá 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 Vai, vai, vai Vaza, vaza, vaza Ué, o carro não aguenta andar no pulso do pulmão Já achei, já achei É dois, pô Matou já Matou também Já era Caralho Tá Vai lá que eu vou tomar mais água Que eu teço Vaza 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 O que é isso? 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 Para viado Vou ter que salvar aqui Que merda Ah, vou tomar Ah, para Vou morrer, pô, ele vai vir atrás de mim que não tem Olha lá Ah, mano, puta que pariu, velho Essa arma aqui não dá não, essa arma aqui é de rush Essa praga de cara está me tirando Que buceta Calma, relaxa Tô ouvindo o passo, calma Calma, tô ouvindo o passo Tem cara aqui Aqui, ó Ah, velho, sabia Ah, só está dando ruim para nós hoje Nossa senhora Mas a gente vai se ranquear, então Bora, bora, bora então Tá bom Carregou agora também Carregou agora 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 Carregou agora